Música Quatro emendas do vereador Paulo Magalhães ao Código de Posturas foram aprovadas em plenário. Uma delas garante o direito a licença maternidade e paternidade aos feirantes. Segundo Paulo, a ideia é que eles possam cuidar dos filhos e terem seu espaço de trabalho garantido. As mulheres que trabalham nas feiras especiais, tem suas bancas de roupa e de salgadinho, de alimentação, se faltar eles tiram o ponto da pessoa. Então essa licença maternidade é de suma importância. Outra emenda de Paulo Magalhães autoriza a Prefeitura de Goiânia a realizar serviços de manutenção em condomínios de baixa renda, construídos por meio de programas habitacionais. A proposta vai garantir a manutenção dos prédios. A Prefeitura não faz a coleta de lixo, nem pintura de meio-fim, nem troca de lâmpada nos condomínios pequenos, fechados de baixa renda. São pessoas que pagam a prestação de R$ 70,00 para morar num condomínio que é claro e evidente, foi através do governo federal, foi construído essas casas, esses prédios e esses apartamentos. De forma que nós estamos aqui para realmente levar aquelas pessoas carentes, que não tem condição de pagar, a liberação total e a Prefeitura cumprir a obrigação dentro dos condomínios. As outras duas emendas do vereador são destinadas à autorização provisória de trabalho para ambulantes e lavadores de carro, que poderão oferecer seus serviços sem licitação. Conseguimos agora a licença com a AMA, para que nós possamos dar para eles a documentação exigida pela lei, que eles possam trabalhar sem licitação. Eles vão poder também utilizar a água. Eles colocam o hidrômetro, pagam a água, então eu acho que não tem problema. São cidadãos comuns, igual a todos, que pagam as suas contas. Legenda Adriana Zanotto